Oi gente, bem-vindos ao Processo Seletivo 2016 da Alphalumen. Meu nome é Noricel. Meu nome é Gustavo. E nós estamos aqui para falar um pouquinho de como vai ser o Processo Seletivo para esse ano, um pouquinho diferente do ano anterior. Nós vamos ter três etapas, uma online e uma presencial, duas presenciais. A primeira online vai ser composta de duas provas, uma socioemocional, com uma análise de perfil, e uma cognitiva, que o Gustavo vai contar para vocês como vai ser. Perfeito. Então, a prova cognitiva, na verdade, ela só abranha o ensino fundamental 2 e o médio. O fundamental 1 não tem prova cognitiva. O fundamental 2, ele é dividido em dois níveis. Tem o nível 1, que é para alunos de 6º e 7º ano, e nível 2, que é para alunos de 8º e 9º ano. E o pessoal do fundamental, que é nível 3, vai ficar uma prova à parte. Então, são três provas no total. É, o pessoal do 1º ano, a gente pede que os pais ajudem a compor a prova. A garotadinha de 1º, 2º, 3º e 4º até 5º, fundamental. Então, que dêem o suporte. Mas é importante que o pai coloque, escreva, efetivamente, o que a garotadinha está falando, com as palavras dela. Então, a provinha deles já é uma prova que analisa perfil, lógica, a capacidade cognitiva. É uma prova única. E tem um outro questionário, que para o fundamental 1 é importante, é necessário, que é dos pais. Então, o olhar dos pais vai ser colocado. Esse dos pais vai ser optativo para o fundamental 2 e para o médio. Eles podem também responder, mas aí não é obrigatório. Isso. Então, todo mundo que vai fazer a prova cognitiva, o formulário dos pais é opcional. A gente recomenda que faça, se os pais puderem fazer, mas não é obrigatório. Agora, com relação às provas cognitivas, o nível 1 fará a prova apenas de matemática. São 10 questões para uma hora. E os níveis 2 e 3 farão duas provas diferentes, mas ambas de matemática e português, 10 questões de cada matéria, portanto 20 questões, e terão duas horas. Então, vocês têm aí, em média, 6 minutos por questão. O formulário, ele vai ficar aberto até meia-noite, a partir das 6 horas da manhã até meia-noite. Então, o nível 2 e 3, para dar tempo de ter as duas horas completas, tem que começar até 10 horas da noite. E o nível 1 tem que começar até as 11. A gente não recomenda, né? Mas você tem até esse horário para começar. E você não precisa fazer a prova socioemocional, a pesquisa de perfil, e em seguida a prova cognitiva. Você pode fazer em horários diferentes. Só que quando começou uma, tem que ir até o fim. Não dá para parar no meio, tá? Então, o tempo corre continuamente, mas você escolhe a ordem que quer fazer as provas cognitivas e socioemocional. Isso. Então, recapitulando. Você vai ver aí, na página do site, Fundamental 1, Fundamental 2, tem um botão, aprendizes, pais, e tem prova cognitiva. Então, aí você clica aqui e já automaticamente vai ser enviado para a prova em questão, tá? Para a página em questão. Então, muito boa sorte. As questões foram todas especialmente pensadas para não cobrar matérias que vocês não conhecem, mas cobrá-las, as que vocês conhecem, de maneira inovadora. Isso. Então, estejam preparados para usar boa dose de criatividade. Que é o perfil da Alfa, né? Pensar fora da caixa. Gente, desejamos uma ótima prova para vocês. Façam o seu melhor, de forma super honesta. E a gente espera vocês nas próximas etapas presenciais. Não esqueçam que vocês vão receber o e-mail comunicando para que grupo vocês, com que grupo vocês vão assistir as palestras e fazer as provas, as oficinas e as provas presenciais depois. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Boa sorte a todos. Muito obrigada. Estamos torcendo por vocês. Valeu. Tchau.